Henrique Marcial, de apenas 18 anos, foi assassinado no último domingo em Pato Branco, durante a madrugada. Ele foi morto com disparos de arma de fogo na Avenida Marechal Deodoro, na área central da cidade. O delegado de Palmas, doutor Felipe Silva de Souza, destacou que existem algumas linhas de investigação em curso. Esse caso já está bem avançado nas investigações, já se tem suspeitos. Testemunhas já foram ouvidas também, então as investigações seguem, mas, por enquanto, também precisa ser dado um maior tempo para que as investigações sejam consolidadas e a gente possa chegar realmente em uma questão de indiciamento de autoria mesmo. Há suspeitos, há testemunhas, mas a gente ainda não chegou em uma questão 100% da autoria.